FITNESS Quando tu quer treta, passa na minha casa Depois sai dizendo que a Bianca vale nada Nossa ousadia foi autorizada Acertou os termos pra entrar na cachorrada Faço um movimento, sensualize o centro Faço tu virar contorcionista no talento Se tu quer prazer, tô dentro Passa aqui que eu tô querendo Vai se encher o saco, vai rodar, eu só lamento Anda dizendo que me odeia, bloqueia, depois procura Fala mal de mim, com a boca que me usa Sempre chuto o balde, mas já sabe onde buscar Na rua tu toma ranço, no quarto tu toma som Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato Gostou da surra, dali aprovou um chazinho diferente Se você quer, eu vou entrar na tua mente Vamos até de madrugada, você critica mais Rende, é que pra mulher safada ainda não tem repelente Lá na rua tu me xinga, fala mal por trás Se eu tô nua tu me xinga, mas pedindo mais Toma surra todo dia, depois volta no outro dia Sabe que a biancaria, dá lola de ousadia Anda dizendo que me odeia, bloqueia, depois procura Fala mal de mim, com a boca que me usa Sempre chuto o balde, mas já sabe onde buscar Na rua tu toma ranço, no quarto tu toma som Gostou da surra, bebê? Não dá dizendo que me odeia, bloqueia, depois procura Fala mal de mim, com a boca que me usa Sempre chuto o balde, mas já sabe onde buscar Na rua tu toma ranço, no quarto tu toma som Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato, me bota de pato